Que vem do mundo, é o amor, é o amor Que só tem, que já conhece o Deus A luz está no coração, a alegria está no coração De quem já conhece o Jesus A verdadeira calça tem aquele Que já conhece o Jesus E o sentimento mais precioso Que vem do nosso, é o amor Que só tem, que já conhece o Jesus Pode piscitar uma bola, sim Se você quiser merecer Chagulhar Essa é a alegria, a alegria Se você quiser merecer Chagulhar Essa alegria, ele é a rocha Ele é a rocha da minha instalação Ele não vai descobernar Se você quiser merecer Chagulhar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu sei que me cura essa luz Que vem no nosso amor É o amor que só tem que já conhece a Jesus É o amor que só tem que já conhece a Jesus É o amor que só tem que já conhece a Jesus